Uma casa desabou depois da forte chuva. Só para o local lá que os vizinhos estão com um problemão de estrutura na rua, que já é antigo. Outras seis casas tiveram que ser interditadas. A cena é assustadora. O imóvel que fica na rua Martins Alves, no bairro Nova Esperança, região noroeste da capital, desabou e ficou completamente destruído. Uma pizzaria funcionava na parte de cima que dava para a rua. Embaixo haviam dois pavimentos de uma casa. Ainda assustado, esse vizinho do lado disse que o problema aqui é antigo. Tudo começou por causa de uma obra de manutenção da rede pluvial que passa pela rua. Essa cidade da rua aqui já vem dando problema já tem uns três anos ou mais. Tem esse problema dela afundar. O ano passado eles fizeram a obra aqui, ficaram uns três meses mexendo aí. Abriram a rua, fizeram uma caixa de concreto. Porém, com essa chuva pesada que nós tivemos agora no final do ano e início desse ano, nós começamos a notar a partir de uns 20 dias atrás que a água começou a infiltrar por baixo dos imóveis. No dia 29 de janeiro, a Defesa Civil esteve aqui, fez uma vistoria e constatou risco na estrutura do imóvel e interditou preventivamente o local. Mas por conta das fortes chuvas, o imóvel começou a ceder e desmoronar. Esse vídeo que ele gravou mostra uma correnteza de água muito forte saindo debaixo do imóvel que desabou. Por segurança, outros seis imóveis vizinhos também foram interditados. A casa do Emerson é uma delas. Uma parte do imóvel que desabou caiu sobre o muro da residência dele. Eles iam fazer o serviço e deu no que deu. Aí desabou, aí está escorado na garagem da minha casa. Deus abençoa que não chova muito, porque senão vai descer a minha garagem, vai cair em cima da minha casa. Meus imóveis estão tudo lá embaixo. Foi oferecido abrigo aos moradores que rejeitaram e preferiram ir para a casa de parentes. A rua está interditada. A Copasa e a Semig realizavam trabalhos de manutenção no local. Agora é começar tudo de novo.